Ultimamente acompanhando os principais analistas de futebol, eu acho que vale a pena acompanhar tanto no Brasil como Europa, Argentina, que tem muito conteúdo legal, eles batem muito na tecla em relação ao conceito de pressionar e saber lidar com a pressão, que o jogo de futebol passa muito por esses dois pontos, e quando você pressiona, você está botando o time adversário numa posição de claro desconforto, e quando você também é pressionado, você também está entrando nessa posição de claro desconforto. Eu acho que um jogo grande, como um jogo de decisão de Libertadores da América, a gente está falando de um jogo enorme, ele não foge dessa ciência, É uma ciência, você parte ali de uma série de padrões de movimentações que fazem você pressionar bem, você ser pressionado, você sofrer com a pressão que o adversário faz em você, ou você conseguir superar bem essa pressão que o adversário faz em você, e o Flamengo é um time que traz muito a questão da pressão à tona. Por que, Thiago? O que tem a ver o Flamengo? Porque o Flamengo, quando vê o adversário conseguindo superar a pressão que ele faz, que não é uma pressão muito acima da média, ele costuma sofrer, ele costuma ter a vida dificultada, ele costuma ver o adversário se equiparando e até o derrotando, como foi o caso do jogo contra o Fluminense e o Corinthians na Copa do Brasil. Foram jogos assim que a pressão do Flamengo não foi tão eficaz, os três jogadores iniciais eram facilmente superados, sobravam basicamente sete jogadores para defender e você gerava uma série de descompensações, você gerava uma série de desigualdades numéricas. A gente fala que o futebol é a eterna busca pela vantagem, então eu acho que o momento que o Atlético pode ter muita vantagem é a partir do momento que rompe essa primeira pressão do Flamengo. E eu vou explicar para vocês com o Campinho, os dois times estão minimamente posicionados ali, escalação que eu acredito que o Atlético vai usar, escalação que eu acredito que o Flamengo vai usar. Mas antes, obviamente, está passando aqui do ladinho, vou mandar um salve para Evolução Pisos e United Gym e KTOK. Vocês sabem que são marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão comigo possibilitando eu produzir conteúdo aqui. Então vamos lá, porque a gente parte de alguns pontos que eu pelo menos considero bem interessantes. Primeiro, vamos falar da maneira como o Atlético pressiona, ou como o Atlético supostamente pressionaria o Flamengo nesse sentido aqui. O Flamengo tem dois zagueiros que saem muito bem, o Flamengo tem um lateral assim que é acima da média, que é o Felipe Luiz, e tem um meio campo também de muita qualidade. Então, como o Atlético pode dificultar a vida do Flamengo na pressão? O Rodinei costuma subir nesse primeiro lance. O Vitinho acompanha o Rodinei. O Vitinho acompanha o Rodinei e presta atenção no Abner e no Alex também. Porque qual a missão do Abner e do Alex nesse sentido? Impedir que o Everton desça e participe dessa saída de bola. Então, a partir do momento que o Everton desce, o Alex Santana faz a parede aqui. Mas, por exemplo, abriu aqui no... O Rodinei subiu, abriu no Vitinho, veio no Davi Luiz aqui. O Vitor Roque supostamente está no Léo Pereira, o Fernandinho e o Thiago Maia. Então, vai sobrar para o Alex vir pressionar o Davi, que também é um cara que sai muito com a bola. Ou seja, ele tem um caminho livre aqui. Ele tem um caminho livre aqui. Os outros jogadores estão, basicamente, cada um com mais responsabilidade. Aí vem aqui do Abner subir. Aí vem do Abner subir. Mas qual é a missão do ataque do Atlético? Não permitir esse caminho livre. E como fazer isso? Primeiro, você marca em bloco médio-baixo. A partir do momento que você pressiona em bloco médio-baixo, o que acontece? Você vai, de certa forma, atrair o Flamengo. Você vai atrair o Flamengo. Mas, você... Calma aí. Eu estou montando aqui mais ou menos o que eu imagino. O Atlético pressionando em bloco médio-baixo. Você marcando no 4-1-4-1. Você vai ter o Eric aqui na entrelinha. O Vitor Roque se virando aqui. O Arrascaí está caindo sempre mais para o lado esquerdo. Felipe aqui. O Ednei subindo bem. Aí você tem o Thiago Maia também bem aqui. O Vitor tenta aqui. O Davi e o Léo. O Davi abre. O Léo sobe. Eu acho que vai ser mais ou menos esse cenário. Se o Atlético resolver marcar em bloco baixo. Com a intenção de marcar em bloco baixo. A gente já viu que o Flamengo conseguiria, se o Atlético avançasse a marcação, encontrar várias zonas de espaço. É diminuir essa zona de espaço. É trazer para o campo do Atlético o maior número de jogadores. E aí vai ficar muito mais fácil na pressão. Beleza. Você tem Felipe Luiz e Davi Luiz. Mas a partir do momento que esse cara recebe a bola aqui. Vem o Santana ali. Fica mais fácil. O Santana não vai ter que percorrer grandes distâncias. O Santana vai ter que percorrer uma distância menor e já pressiona. Ou seja, nesse trajeto da bola do Davi para o Everton. O Santana já colou. Ou até mesmo o Abner subiu. E tem capacidade de fazer compensações. Porque o Abner sobe. O Vitinho compensa. Sabe? Então, o Atlético tem uma capacidade de ter uma velocidade de raciocínio maior. Em espaço menor. Mas também impressionar com mais facilidade. O Roque ficaria aqui na frente. E o Flamengo teria dificuldade. O Flamengo sempre quando joga em espaço reduzido. Ele tem dificuldade. O Flamengo, ele cria os espaços quando ele tem ali uma brecha de falha de marcação. Então, eu imagino. Quanto mais compacto a gente tiver desde a saída de bola do Flamengo. Criando uma liberdade muito grande. Nessa zona aqui. Nessa zona em azul. O Flamengo vai ter liberdade. E o Flamengo pode ter liberdade aqui. Não tem problema o Flamengo ter liberdade aqui. Mas nessa zona em vermelho. Que é a famosa zona de pressão. É aqui que o Atlético tem que roubar a bola. É mais ou menos o que o time do Galhardo fazia. O time do Galhardo criava uma zona de pressão muito forte. E a bola dificilmente chegava na linha de quatro. Mas quando chega na linha de quatro. Você já vai estar bem posicionado aqui com os quatro jogadores próximos. Mas para essa bola sair da linha de meio campo. E chegar até essa linha de quatro. Você está falando que basicamente você vai ter que superar cinco jogadores. Cinco jogadores com poder forte de marcação. Com uma capacidade boa de marcação. E com uma capacidade de tirar os principais jogadores do Flamengo. Ah, mas Thiago. Se o Flamengo movimentar. E acabar manipulando nossa marcação. Aí. Aí assim. Aí não tem muito o que fazer. As movimentações elas tem que ser sempre seguidas. Porque por exemplo. O gol na Copa do Brasil. É um gol que o Atlético ele está num bloco baixo ali. Numa situação razoavelmente confortável. Mas qual o problema? Um posicionamento corporal errado do Matheus Felipe. Então assim. É chover no molhado. Não é jogo para erro. Se o Atlético estiver bem posicionado. Com essa linha aqui de quatro bem postada. Com uma zona de pressão muito forte aqui. E com. E deixando o Flamengo com liberdade numa zona morta. Sabe o que que vai acontecer? A bola não vai entrar uma vez. A bola não vai entrar duas vezes. Aí o João Gomes vai começar a descer. Para tentar atrair o Atlético. Aí o Everton vai começar a descer. Para tentar atrair o Atlético. Sabe? Então assim. O Flamengo ele vai tentar criar manobras. E a gente vai estar empurrando o Flamengo para trás. A gente vai estar ganhando campo. Se você dá porrada uma vez no muro. Se você dá porrada outra vez no muro. Se você dá porrada três vezes no muro. E você vê que esse muro não se mexe. Você volta para trás. Para fazer um cálculo de rota. E é nesse cálculo de rota. Quando o Flamengo começar a tocar a bola para trás. Quando o Flamengo começar a tocar a bola para trás. Que aí a pressão sobe. É um famoso gatilho de pressão. Como é que o Palmeiras foi campeão da Libertadores ano passado? A partir do momento que o Flamengo não conseguia penetrar no bloco. E começou a rolar a bola para trás. Bola para trás. Bola para trás. Sabe? Começou a rolar a bola para trás. Então assim. Acho que esse é um grande ponto para o Atlético levar em consideração. A pressão lá em cima. Não vai levar o Atlético em lugar nenhum. Como não levou na Libertadores contra o Palmeiras. Se a gente parar para pensar os gols do Atlético. Eram momentos que o Palmeiras já estava recuado. Enquanto o Atlético subia para pressionar. Que foi entre o primeiro e o segundo gol. O primeiro e o segundo gol. Com a expulsão do Burilo ali no meio. O Palmeiras conseguia superar essa marcação do Atlético alto. Já que o Atlético não é um time que faz essa marcação alta. Sabe? Não é um time acostumado a fazer isso. Futebol é muita prática. Futebol é muito... Assim. É estímulo. É memória muscular de como fazer os movimentos. Então esse é o primeiro ponto. Para mim um Atlético independente. Se joga com três zagueiros. Três rolantes. Três atacantes. Três puta que pariu. Tem que jogar. É... Num bloco baixo. Tá ligado? Tem que jogar num bloco médio baixo. Mas vai atrair o Flamengo? É para atrair o Flamengo. É para atrair o Flamengo. O Flamengo ele tem que se sentir desconfortável. A partir do momento que o Flamengo se sente confortável. A gente está muito próximo de perder essa final. A partir do momento que o Atlético se sente confortável. O Flamengo se sente confortável. O Atlético está muito próximo de perder essa final. Isso a gente tem que estar na cabeça. Agora a gente vai falar da pressão do Flamengo. Da saída de bola do Atlético. Bastante coisa, cara. Estou falando. Tem bastante coisa. Não é... Não é tão simples quanto vocês pensam, não. É... Agora vamos falar da saída de bola. Gabigol. Pedro. Arrasca. Como o Flamengo marca? Como o Flamengo marca? O Flamengo, de certa forma, marca bem parecido com o Paris Saint-Germain, tá? É... E não é fazendo uma comparação. Flamengo-Paris Saint-Germain. Existe uma diferença enorme. Mas... Esse trio de frente me lembra muito o trio M&M. Que é um trio que marca mal. Que é um trio que gera muitas dificuldades. E a gente vai ter que contar com dois jogadores, principalmente, nessa saída de bola do Atlético. Todo mundo sabe que é uma saída longa. Bento e Pabllo. O Bento, ele é responsável por jogar essa bola longa pro Pabllo. E qual é o mérito da bola longa contra o Flamengo? A gente dá muita porrada na bola longa durante muito tempo. E, de certa forma, a bola longa é algo que facilita o Flamengo. Mas, se tu parar pra pensar, olha esse cenário aqui. Você tem três jogadores do Flamengo subindo aqui. Dois jogadores tentando anular os volantes. O João Gomes é um cara muito bom nessa recuperação de bola. Seja pelo lateral, seja pelo volante. Então, você tá falando aqui... De, assim... De, pelo menos, cinco jogadores do Flamengo no campo do Atlético. Quando o Atlético for fazer essa saída de bola. E você tem dois jogadores saindo. Por exemplo, o Léo Pereira, ele vai tentar subir pra disputar com o Pabllo. O Davi vai tentar subir pra disputar com o Vitor Roque. Mas, se o Pabllo for esse jogador de lado, o que que acontece? O Bento manda a bola pra cá. Tem duas chances. Ou o Pabllo dominar essa bola no duelo com o Felipe Luiz. Já que o Pabllo é um cara mais físico que o Felipe. Maior que o Felipe. Acho que ele pode levar alguma vantagem. E, beleza. Isso aí seria, de certa forma, uma situação interessante. Porque o Pabllo faria uma função meio unicão, né? De reter a bola. Receber essa bola pelo lado. Porque, se o Pabllo é centroavante e recebe a bola aqui. Ele disputa com o Léo. Sabe? E ele disputa com o Léo. Se o Pabllo recebe aqui, ele disputa com o Felipe. Então, é uma vantagem maior. E, a partir do momento que o Pabllo recebe essa bola, é o gatilho pro time subir. Pabllo recebeu. Conseguiu reter a bola. O time sobe. O time sobe. Sabe? Vai ser a alternativa de saída. E até Gabigol. Até Arrascaeta. E até Pedro voltarem. É um sacrifício. É uma distância muito grande. Então, por isso que eu gosto da ideia do Pedro do lado. Se tu lembrar, o Dorival contra o Corinthians, em algum momento, ele bota o Pedro pra bater de frente com o Fagner, pra o Santos ter alguém pra mirar essa bola. E, por isso que eu penso muito nisso. O Pabllo, ele joga pelo lado, já que é um cara de mais movimentação, mais inteligência, que o Vitor Roque, pra também ser esse alvo do tiro de meta. Porque eu duvido muito, até pelo erro do Pedro Henrique contra o Palmeiras, o Atlético vai botar a bolinha no chão e vai tentar sair jogando. Mas, a partir do momento que essa saída longa funciona, cinco jogadores do Flamengo ficaram pra trás. E você vai obrigar esses jogadores a correrem pra trás numa recomposição, que são jogadores que não estão acostumados a fazer isso. Tá? Como o Fluminense superou também a saída de bola? O Fluminense saiu tocando, bem de início. Mas a bola chegava no jogador, que era o Manuel, se eu não me engano. E o Manuel buscava o Nino. E o Nino conduzia a bola. O Nino conduzia a bola, que é interessante também. Se a gente conseguir fazer essa bola, chegar em um dos laterais, e esse lateral conduzia a bola, ele vai obrigar esse jogador a acompanhar ele. Mas aí ele tem que ter garantia que ele vai chegar até o final. É uma saída de bola mais arriscada. Eu não acho que a Libertadores seja o momento pra se arriscar isso. Tá? Eu prefiro a saída longa. Mas você posiciona o Pablo ou pra duelar com o Felipe, ou pra duelar com o Rodinei, e manda a bola direto pra ele. Faz essa retenção de bola. Tá? O Pablo, ele vai ter que se libertar de toda a vaidade. O Pablo vai ter que correr muito, vai ter que recompor muito, vai ter que compor o meio campo. Então, o Pablo pode ser o grande cara dessa final, até de maneira imperceptível. Porque eu vejo no Pablo esse cara que se dedica mais, esse cara que compõe mais, e eu vejo o Roque o cara mais decisivo. Por isso que eu gosto de ter o Roque mais perto do gol, e o Pablo nessa movimentação. Que na teoria poderia até ser o Canobi, mas o Canobi ele não tá bem, ele não tá com nível. Sabe? Então, o que que a gente entendeu? Eu acredito, se o Atlético marcando em bloco baixo, vai oferecer mais dificuldade ao Flamengo, e o Atlético fazendo saída longa, vai oferecer mais dificuldade ao Flamengo. Fica muito claro que os conceitos do Filipão, eles fazem bastante sentido nesse jogo contra o Flamengo. O Filipão, ele pode dar um checkmate em algo que a gente criticou muito ao longo da temporada. Que foi o Atlético não pressionar, que foi o Atlético optar pela bola longa na saída de bola. Mas especificamente contra o Flamengo, pode fazer muito sentido. Especificamente contra o Flamengo, pode ser algo que encaixe muito bem. E eu acho que o Atlético vai pra esse tipo de comportamento. Eu não vou me iludir que o Atlético vai sair tocando, ou que o Atlético vai pressionar lá em cima, pique Liverpool. Não. O Atlético precisa, de certa forma, tá na... Não é na zona de conforto. Porque quando a gente fala de zona de conforto, a gente fala de um cenário de acomodação. Não é isso. Mas o Atlético, ele precisa estar numa zona que ele se sinta confortável. Sabe? Não necessariamente que ele se sinta acomodado, que ele se sinta confortável. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu acho que se o Atlético marcar bem em bloco baixo, eu conseguir acertar essa saída pelo lado. Buscando o Pablo, buscando alguém fisicamente apto pra disputar com os laterais do Flamengo. O reter essa bola, eu acho que existe uma boa possibilidade da gente ser campeão. E lembrando, essa bola longa foi o primeiro gol do Palmeiras na temporada passada. O Dudu caminha pra dentro, o Felipe vai com ele e o Mike passa no corredor. Quando, como eu falei, quando a bola via longa e acertar no Pablo... No Pablo... Calma aí que eu queria puxar a bola. Thiago Eleno. Thiago Eleno recebeu a bola do Bento, lançou no Pablo. O Kelvin, ele já tem que estar partindo. O Kelvin já tem que estar partindo. O Fernandinho já tem que estar se aproximando. O problema da bola longa não é a bola longa. Mas é ter opção pós a bola longa. Entende? A gente poderia ficar horas aqui falando sobre... Sobre esse time, sobre esse jogo. A gente poderia ficar tranquilamente horas. Mas... Enfim. Tamo junto, rapaziada. É nóis.